E na primeira reportagem do dia, nós vamos mostrar que uma mulher de 61 anos morreu na noite de ontem, após sofrer um acidente. Foi uma colisão frontal na PR-463 entre Nova Esperança e Uniflor. A nossa equipe tem essa reportagem. Chovia no momento do acidente. A batida envolveu este Fiat Siena com placas de Maringá e esta caminhonete. Após a colisão, o carro caiu em uma ribanceira e a motorista Eusina Wanscher, de 61 anos, ficou presa às ferragens. O corpo de bombeiros comunitário de Nova Esperança foram os primeiros a chegar ao local. O teto do carro precisou ser cortado para a retirada da motorista. Ainda no local, os socorristas se esforçavam para manter a motorista respirando. Foram momentos de tensão. Eles se revezavam para fazer a massagem cardíaca até a chegada do Seat. Mas, infelizmente, a motorista não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. Infelizmente, essa rodovia aqui vai ficar conhecida também como rodovia da morte. São muitas mortes, incontáveis mortes e não há providências. Um recape mal feito, vergonhoso, porque, infelizmente, foi o recape mal feito que levou a, provavelmente, a morte dessa senhora. E não há providências. Como vereadora, nós já tentamos, nós já pedimos. E não há nenhuma resposta que mude essa situação, infelizmente. A senhora deslocava de Nova Esperança a sentido Uniflor. E o senhor que estava aí no sentido Nova Esperança, ao desviar de uma lombada, um defeito na pista, veio a pegar a pista contrária e bater frontalmente com a condutora que estava em sentido contrário.